A emissão de fuligem resultante da queima do combustível pode causar o que? Problemas respiratórios? Claro, imagina você respirando aquela fuligem. Serve como resposta. Estresse causa também. A pessoa que vive em grandes centros sabe que fica respirando aquele ar poluído ali e aquilo acaba prejudicando o sistema nervoso central dele. Então causa estresse sim, também serve como resposta. Irritação nos olhos também causa. Aqui a letra D a resposta. E a dica que eu deixo é, em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. E aqui não foi diferente.